Essa doutrina foi calando fundo e foi considerando, principalmente a partir do 11 de setembro, que qualquer cidadão é um inimigo impotencial do Estado. E por causa disso, esse cidadão que se articula cada vez mais em redes sociais, em redes de internet, é um cidadão perigoso. E por causa disso, há uma mudança profunda no estilo da espionagem e do controle. É claro que o poder duro ainda continua, o poder duro ainda está aí. Mas o poder, a logística da perseguição é substituída. É substituída pela massiva espionagem de cidadãos comuns. É isso que está acontecendo hoje. E isso é acontecendo dentro de um cenário extremamente complicado. Porque o tráfego global de dados na internet poderá atingir, em 2017, 1.4 zettabytes. Isso significa esse número que está aí nessa tela. Isso significa 1 trilhão de gigabytes. Ou melhor, o equivalente a 1 bilhão de DVDs assistidos por dia durante um ano inteiro. É por causa disso que se montam esses aparatos de espionagem, esses aparatos de vigilância. E a ideia é transformar, já que a fronteira interna é o problema, já que o ciberespaço está habitado por diversas pessoas perigosas. Então, todos nós somos alvo. E eles combinam, então, o poder militar hard com o poder persuasivo. Esse poder persuasivo é feito a partir dessas empresas. Que nós, empresas essas, que a gente entrega os nossos dados. Entrega desavisadamente, entrega despreocupadamente. Emprega, entrega os nossos dados prazerosamente. A gente entrega para essas empresas coisa que há 40 anos atrás jamais entregaríamos. Então, sabe o que acontece? Veja um exemplo de quem usa Windows. Antes das denúncias do Snowden, dá uma olhada. Isso é uma página claramente acessível pela internet por qualquer um de nós. Dá uma olhada ali no que está escrito. Coleta e uso de suas informações. Quem usa Windows 8 ou servidores 2012. Coleta e uso de informações sobre o seu computador. Dá uma olhada nisso. Agora eu vou ler rapidamente, para ir para o final, um trecho dessa política de privacidade, que para mim é um eufemismo. A Microsoft pode acessar ou divulgar, terceiro parágrafo, informações sobre você, incluindo o conteúdo de suas comunicações. Para, a, cumprir a lei ou responder a solicitações legítimas. O que é uma solicitação legítima? De quem é essa solicitação legítima? B, proteger os direitos de propriedade da Microsoft ou nossos clientes, incluindo a aplicação dos nossos contratos ou políticas que regem o uso de softwares. contratos ou políticas. Quem define? Eles. Eu não vou continuar, porque para mim é claro. Junto com isso, existe o poder duro. O poder de uso de logs, de informação, de metadados, para poder atingir as pessoas nas áreas de conflito com drones. Atingir as pessoas com sinal de celular. Atingir as pessoas via web. Mas não é só com o vírus, é atingir fisicamente com drones. Só no governo Obama, estima-se que 2.400 pessoas foram mortas em cinco anos. Ou seja, as salas de controle e as salas da NSA, essa matéria, essa foto é de uma matéria da Wired, se vocês forem ver, do lado direito aqui da imagem, tem dois tanques de água gigantesco para poder refrigerar no deserto de Utah os sistemas de processamento massivo de informações sobre todos nós. E, na verdade, eu queria que vocês olhassem, isso é acessível para cada um de nós, está no site do Congresso Norte-Americano, e está no site do Comitê de Inteligência, dirigido pelo Michael Rogers. O Mike Rogers, ele é, na verdade, o coordenador desse comitê. Além de ele defender toda a prática da NSA, uma das coisas que não se fala é que as denúncias do Snowden paralisou a aprovação de um projeto de lei nefasto, que se chama CISPA, Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. O que dizia o CISPA? O CISPA, que foi combatido por várias pessoas, por vários ativistas, quer legalizar a articulação entre empresas e governo federal norte-americano para compartilhar informações com a finalidade de prevenir ou organizar a defesa diante de ataques cibernéticos. O projeto CISPA autoriza expressamente o monitoramento de nossas comunicações privadas. foi descrito de uma forma tão abrangente que permitirá que empresas entregue grandes conjuntos de dados, de informações pessoais, às agências de inteligência, sem ordem judicial. Foi aprovado por 288 votos na Câmara, contra 127. Desde 22 de 4 de 2013, encontras tramitando no Senado norte-americano. E só não avançou por causa das denúncias do Snowden. O apoio ao projeto CISPA deixa claro para todos nós as fronteiras da ciberguerra. E aí eu não tenho muito tempo, eu vou só mostrar para vocês quem apoia, apoiava o CISPA. E por que eu sei que eles apoiavam sem acusações, sem nada? Eu estou atuando sobre a carta de apoio que eles enviaram. Está aqui o Facebook. Ele apoia que uma empresa, os dados do Facebook, possam ser trocados com o Yahoo e para o Google, sem a necessidade do governo e sem a necessidade de ordem judicial. Aqui está a HP, aqui está a Oracle, aqui está a Intel, aqui está a McAfee, aqui está a Symantec, aqui está a Time Warner Cable, aqui está a Motorola Solutions, e aqui estão diversas empresas com cartas e com declarações dizendo como eles passam informações, as nossas informações entre eles. Então, repare uma coisa, nós estamos vivendo o seguinte momento, precisamos preparar a privacidade. A privacidade é um direito e, ao mesmo tempo, é um dos principais ativos econômicos da era da informação. Por que é um ativo econômico? Porque nós vivemos um capitalismo cognitivo. Esse capitalismo não é baseado na reprodução em escala de bens que estão pacificados ou que estão dominados. Ele depende da criação de novos bens e novas formas o tempo todo. Portanto, essa economia da atenção depende claramente de algo. Depende de uma microeconomia da interceptação. Ou seja, depende de usar as tecnologias cibernéticas, que são tecnologias de comunicação e controle, para poder analisar esses dados e para poder lucrar sobre eles. devolver sobre nós a verdade, aqueles produtos, aqueles serviços que eles podem nos atingir. Então, na verdade, a base da espionagem massiva, que é feita por governos, por estados, é feita sobre essa camada de violação de privacidade por motivos econômicos. Qual a solução? A solução da comunidade hacker é a hipertrofia. Use criptografia para falar com o seu amigo, com a sua mãe, com a sua namorada. Aí, o que você faz? Se você usar criptografia, hoje popularizada, a solução individual significa o seguinte, que eles não conseguem analisar o que se tem dentro dessas mensagens. Mas, a criptografia não evita a manipulação dos metadados. Então, na verdade, a gente tem que dificultar a captação de informações, atrapalhar, confundir, bloquear. Mas isso são saídas, na verdade, saídas privadas. Qual é a saída pública? Eu acho que nós precisamos fazer algumas coisas. Entre elas, é ter uma legislação clara nos países de defesa de privacidade. uma legislação clara que exija que todos os dados guardados sobre cada um de nós tenham a nossa concordância, consciente e informada. E não aquilo que, por exemplo, muitos usuários do Windows não sabem. Eles deram um yes, um ok, mas eles não sabiam que a Microsoft estava dizendo eu vou manipular os seus dados, vou passar para quem eu quiser, de acordo com a minha política. Então, veja, o que é consciente e informado? É difícil de resolver esse problema? É. Dá para proibir a coleta de dados massiva? Não dá. Por que não dá? Porque se arrebenta a economia da informação. Mas dá para concordar do jeito que nós estamos caminhando, na forma que nós estamos indo? Não dá para concordar. Então, eu queria chamar a atenção de vocês do artigo 15, para concluir a minha fala. O artigo 15 do Marco Civil. O Marco Civil é a lei mais avançada do planeta, na minha opinião. Enquanto os vários países aprovam leis para bloquear a internet, controlar o nosso Marco Civil diz, se o governo quiser interferir na vida do cidadão, tem que ser com ordem judicial. Ou seja, o Marco Civil é uma lei avançada, que defende a privacidade, a neutralidade da rede, mas que, para poder ser aprovado, quem acompanha o Congresso Nacional sabe que teve que ter uma batalha. E, para ser aprovado, o Marco Civil teve um grande problema. Nós tivemos que aceitar determinadas coisas inaceitáveis, como, por exemplo, o artigo 15. A guarda de logs de aplicação. Veja bem, o que significa guardar logs de aplicação? Então, vamos lá. O Facebook já não guarda os logs? Guarda. Porque tem um grande valor econômico o rastro digital. Vem cá. O Google já não guarda os metadados da gente? Guarda. Mas, então, qual é o problema do artigo 15? O problema do artigo 15 é que ele estendeu isso para quem não guarda. Ele está obrigando todo mundo a guardar. E o grande problema é que é na contramão do maior problema de segurança que a gente tem no mundo hoje, que é defender a nossa privacidade. É defender a nossa intimidade. E que, dito de outra forma, é defender a democracia. Porque sem privacidade não há democracia. Não há condições de fazer nada. Então, eu queria deixar claro com vocês. O artigo 15 do Marco Civil é que nem o artigo da guarda de logs de conexão. Que eu tenho me batido no comitê gestor, tenho tentado esclarecer, e eu quero deixar clara a minha posição. O problema não é só a guarda de logs de aplicação. O problema é também a guarda de logs de conexão. Sabe por quê? Porque em breve, todos nós sabemos, a internet funcionará com base no IPv6. O IPv6 não tem o menor sentido, o NET e qualquer outro mecanismo, de ficar fazendo IPs, móveis e coisas que tais. Os IPs tendem a ser fixo. E o grande problema do Marco Civil daqui a três anos não vai ser guarda-log, não. Vai ser como evitar a vinculação de um log de conexão à minha identidade civil. Como evitar que aquele número de IP, que é o IP que não muda, que é da minha residência, que é da minha geladeira, que é da internet das coisas, que é do meu celular, como é que eu vou impedir que o cara descubra que eu sou eu com aquele IP? Então o Marco Civil deu um tiro no pé por causa dos exageros, por causa dos exageros, porque a Polícia Federal é um dos grandes exagerados. eles vêm aqui e dizem assim, eu não consigo trabalhar se eu não tiver todo o cadastramento dos cidadãos. Tentaram fazer isso no AI-5 Digital. Eu fui um dos que combati. Sabe por quê? Porque os criminosos, eu queria deixar claro, não usam o IP das suas residências. Então não vamos ser higênuos. Vocês querem pegar criancinhas que ficam fazendo comentário em rede social ou nós estamos falando de coisas de alto potencial ofensivo à sociedade. Se nós estamos falando de coisa de alto potencial ofensivo, então convido a todos a tentar retirar esses exageros que tivemos no Marco Civil de guarda de logs na lei de proteção de dados pessoais. Tentar evitar e cortar da lei de proteção de dados essa ideia de vigilantismo em massa que contribui com a militarização da internet.